Desde já agradecer ao esforço do senhor Nagib por ter nos proporcionado essa resolutividade do convênio entre o município de Presidente Dutra e o Detran Maranhão. A gente estava parado há mais de dois anos aqui no município devido a algumas coisas do convênio, mas agora conseguimos as certidões que o Detran exige para poder a gente ativar o convênio de Presidente Dutra Maranhão. Então, senhor Nagib, muito obrigado pela sua responsabilidade, pela sua competência em ter nos ajudado a reativar de novo o trânsito de Trânsito Dutra, que todos nós sabemos que é um trânsito difícil, por nós sermos uma cidade polo, a gente abrange aqui mais 17 cidades que vêm comprar aqui, senhor Nagib. Então, eu quero lhe agradecer aqui pessoalmente, em nome do Prefeito Raimundinho, pela sua disponibilidade de nos ajudar nesse convênio que é de tão suma importância ao nosso município. Eu só tenho a afirmar aqui o meu compromisso com o Presidente Dutra. O Prefeito Raimundinho, junto com o meu amigo, colega de infância Silvio Preto, esteve comigo no Detran e eu prontamente atendi. Nós aqui estamos firmando o convênio de parceria de municipalização do trânsito, isso vai trazer sinalizações verticais e horizontais, isso vai trazer condições melhores para que o gestor municipal possa captar recursos para melhorar as vias, as ruas da cidade. Tratamos sobre essa BR que corta praticamente a cidade do Presidente Dutra, onde o Prefeito me solicitou que nós fizéssemos acostamento na lateral, ciclovias, fazendo sinalizações verticais e horizontais. Então, isso tudo nós estamos conversando com o nosso Governador Flávio Dino, por se tratar de BR, DENIT que teria que fazer isso, mas estamos sendo esse elo de conversa entre DENIT e Prefeitura, junto com o Governo do Estado, para chegarmos o mais rápido possível com essa ampliação da duplicação. Eles querem duplicar, fazer acostamento, fazer áreas de melhor acesso na BR que corta a cidade do Presidente Dutra, que é muito importante para a população. Portanto, conte com a gente, vamos estar unidos em prol de salvar vidas das pessoas em Presidente Dutra.